Vai, vai, vai. Tem todo o chabaque reto pra alinhar aí, ó. Viu? Ficou fofo, mano. Vira aqui, velho. Deixa ela reta. Acho que ela tá reta. Só que eu tenho que fazer na primeira. Numa desse lado aqui, mano. Só esta reta, a retro. Tá. Agora que eu vou apertar. O que que tá sendo? Caramba, mano. Para o vídeo aí. Tchau. Tchau.